No vídeo de hoje, eu e Manoel, ninguém é Camila, eu tô levando você, vai conhecer a sua nova hora aqui. Eu não tô levando. Ah, é verdade. Ah, mas a gente convidou ela, pai. Eu não tô levando, eu não tô levando. Não, tá levando, é verdade. Eu tô conduzindo o carro. Gente, seguinte, estamos indo agora lá no terreno, que em 2020 sai um vídeo aqui no canal, nós assinamos um contrato do terreno. Eu não consigo deixar uma parte assim aí. Tem mais alguma coisa que eu quero assinar? Quero assinar tudo. Gente, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Tá vendo esse risco branco aqui? Esse risco branco é onde começa o nosso terreno. É assim, gente, ultimamente a gente anda falando dos nossos stores, ah, a gente vai começar a construir nossa casa e tem muita gente perdida. Porque assim, faz mais de dois anos, ou vai fazer dois anos que a gente comprou o terreno e só agora que a gente tá indo atrás da rede, né, gente? Tem tanta questão da parcela, né, pai? Tá pagando, tá pagando. Agora, se eu for pagar, tem que pagar. Exatamente. Tem que terminar de pagar ainda. Eu acho que o terreno tem cresceu, já tem tanto tempo ainda. Eu acho que já faz uns 10 anos que a gente tá pagando e vai fazer com que tem mais 10 pra pagar. A gente nem terminou de pagar. Inclusive, tipo assim, ó, o condomínio lá ainda não tá pronto. Mas vocês vão ter uma noção, mais ou menos, porque ele tá começando a construção. E a gente vai lá mostrar pra vocês. A gente vai mostrar pra vocês onde a gente vai morar daqui a um ano, e tem nossa futura casa, nosso futuro lar, sabe? Pra vocês já se sentirem em casa e por dentro de seus queridos. Olha, já sabe, né, pai? Vizão na portaria que Camila e Leal não podem entrar. Tem que deixar bem a visão. É, tem que deixar bem a visão. Pra vocês saberem o lugar que você não pode entrar. Entendeu? Nem passar perto. Tem que fazer uma viagem, né? Pra chegar até lá. Exatamente, a gente tem que pegar a D.R. pra chegar lá no nosso condomínio. Nosso não, né? É, nosso, meu pai. O pedaço é nosso. O pedaço é nosso. Chegamos aqui no condomínio Cozileu. Como diz o Wellington, né? Não, cara, como é que é? Coliseu. Coliseu. É, exatamente. Porque a gente, ó, começando, né, a sair do papel. Olha, tá começando a colocar as pedras já na porta. Ai, 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 ai. Gente, estamos aqui na frente do condomínio. E aqui, ó, esse é o terreno que a gente comprou. Aí a gente já tá fazendo a planta, vai construir a casa aqui. Acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vai custar uns 5 milhões de reais, né? Que eu construí uma casa dessa aqui. Nossa, maneira que a gente parar pra eles. É, ela fala, vamos ali na frente que eu quero fazer uma piada. Ó, gente, esse aqui é o condomínio Coliseu Residência. Eu não sei por que as pessoas gostam de colocar o inglês, mas não é pra colocar o inglês, entendeu? A gente mora em Cascavel, no Brasil. Mas aí seria Coliseu Residencial. É. Residência é bem mais chique. Oi? Residência é bem mais chique. Ah, vai, vai, bora, gente. Bora, bora. Eles já começaram a construir aqui, ó. Lá, naquele pedaço ali, é onde fica, tipo, é tipo, onde fica, tipo, os coordenadores, secretários. É, tipo, por exemplo, quando a gente vai assinar o contrato, enfim, comprar o terreno, a gente foi ali, entendeu? É tipo, a parte, a recepção, mas daí, tipo assim, pra entrar no condomínio não precisa passar ali não, vai ter a portaria. Eu acho, mas não tem portaria nenhuma. Aqui, eu acho que vai ficar a entrada. Tipo, eu acho que vai ficar a entrada pra quem mora aqui. Aí, tipo, visitante lá, né? Olha, olha que lindo, tem uma... Ai, pera, vai dar spoiler, se eu chegar mais perto lá, depois mostrar a quadra de alguma coisa que tem lá. Gente, aqui vai ter quadras, tipo, de tênis, não, de tênis vai ter, vai ter quadra de futebol, vôlei, tudo, essas coisas de condomínio. Gente, essa daqui é uma parte, logo no início do condomínio, que é tipo um chapariz. Você vai vir aqui pra ver a água, entendeu? Tem uma moedinha lá dentro. Olha, é um lugar que tem, tipo, três chapariz. Pra quê? Não, é a piscina da casa de vocês? Não, é a piscina. Ah, é, pode ser também a piscina. Gente, essa aqui é a piscina do condomínio. Eles são bem criativos, né, na questão... Não, mas a gente é bonita. Eu acho que nem dá pé pra vocês, né, Marcos? Não, não tenta, mas você anda. Vem, vem, vem. Gente, esse daqui é o meu chuveiro, onde eu vou tomar banho. Eu vou tomar banhar livre mesmo. Olha, foi um chaparizão, que é o banheiro, é a suíte do meu pai, da minha mãe. A banheira. Aqui, ó, tá vendo, ó, ali, ó, é um chuveiro pra mim, outro pra Nicole. E lá é do meu pai, da minha mãe. Ah, que lindo. Acho que esse chuveiro... Já estão jogando lixo, já, na minha fonte? Sim. Ah, eu não gostei. Eu não sei. As mesmas. Eu vou pegar de madeira ali. Vem, vem, come on! Vai. O que você tá gritando? A gente vai botar, a gente vai botar uma corrida. Acho que não pode pisar aqui. Acho que não pode. Gente, o lugar é o que é meu, eu comprei, não, a gente vai pisar. Não é ali? O que é meu? Eu tô tá pedindo, eu tô pedindo, eu tô pedindo. Gente, vem cá, não sei pra vocês, lá é a quadra, que eu não sei o que vai tá ali, mas é uma quadra, de alguma coisa. Eu acho que é de futebol? Ou pode ser as três, né? É, ou pode ser tudo misturado, tudo junto, tudo misturado. Mas acho que vai ter umas quadras aqui, né? Tipo, umas quatro, duas quadras. É tipo assim, gente, na parte esquerda da quadra, a gente vai jogar vôlei, no meio futebol e no outro basquete. Vamos lá pra parte do lado, gente? Gente, eu chamei a Camille pra vir, ela falou assim, nossa amiga, né? Mas tipo, por quê? Sendo que nem tem nada ainda aqui. Tipo, além do começo, do começo. Aí agora ela descobriu por que a gente chamou ela. Olha que fofinho! Eu adoro qualquer coisa, eu fico vegana, sabe? Gente, eu adoro essa vibe, tipo assim, árvore, planta, grama. Eu me sinto vegana. Meu sonho sempre foi morar no meio do mato. Vamos continuar, tudo. Ó, tem outra escada, tem uma pra esse lado. E tem outra pro outro lado. É porque aqui quando der alta lotação, sabe? Aí metade desce de uma. Quando todo mundo decide tomar no lago junto, viu? Gente, isso daqui não é um lago, irmão. É uma praia. Tô me sentindo... Tá vendo areia? Tô me sentindo em Miami Beach. Será que eles vão deixar a lona assim? Acho que sim. Acho que isso é um açude, não é nem um aftico. Acho que isso é um açude, não é nem um aftico. Ah, eu quero pegar pra pescar aqui. Fedeu, mas não é a praia. A gente joga as piranha no açude de pesco. E a piranha de água salgada... Não. Não, a piranha de água doce, a gente vai jogar a Camila ali pra gente pescar. Não tô gravando. Ô, véi, por que que tá aprendendo de gravar o áudio? É, o que eu que tava gravando, gravou. Não, Mário, você se me propõe a me colocar a gravando até agora. Para de humilhar, coitada, minha mini querida. Tá gravando o áudio agora, hein, galera. Percebeu a mudança? É um vídeo meio que exótico. Aqui, Nicole, vai ser o escorregador. Se você desce, você vai lá embaixo. Testa lá agora. Não, não, menina. Aqui é o raso pra pessoas como vocês, não quero. Ó, tá. A Camila fala como se ela tivesse 1,70m de altura. Eu chego 2,75m mais fundo com você na piscina. Tá bom, menina. Aqui vai ser o castelo da princesa, onde eu vou morar, tá vendo? As pedras medievais. Mas a sala de história não era naquele buraco? Vamos, gente. Agora a gente vai ali naquele pier, ó. Ó, gente, dá pra ver todos os peixinhos lá, ó. O bai é com o Wellington. Eu estou sentindo uma treta. Que vibe, nossa. Vai rolar cada fotona aqui. Vai rolar foto e eu vou fazer aqui um rolê com meus amigos. É, vou assim dar um... Aqui no pier vai cair uma coisa. Gente, eu vou tirar foto em cada um desses negocinhos lá, ó. Eu gosto da vibe, vocês gostaram? Eu gostei. Eu senti uma energia boa, acho que agora dá pra morar aqui. É, né? Aqui no pier, ó. E no buraco, tá? E pescar. Que pescar, pai? Não pode. Vai poder pesca? Não. A gente vem igual. A gente vem de madrugada, né? Quando o guardinha da guarita estiver dormindo. A gente vai pescar piranhas. Viu o caminho. Gente, aqui, nesse lago de vários metros, vai rolar um vídeo chamado Pintei o lago do meu condomínio de rosa e olha no que deu. E aí vai ser o último vídeo aqui que depois a gente vai ser expulso. Galerinha, estamos indo agora ver o nosso terreno e aí lá pra frente é a capela e tudo, só que não dá pra ir a pé porque é tudo muito longe. Então a gente vai até dar, na verdade. De carrinho. Preguiçoso, gente. Olha esse sol, pelo amor de Deus. Isso é 70. Gente, quando eu falei que ia ter uma quadra pra várias coisas, é mentira porque aqui, ó, já tem mais duas quadras. Uma aqui e outra aqui. Então vai ter três quadras. Uma pro basquete, outra pro futebol e outra pro vôlei. É, ali atrás eu acho que tá o banheiro. Ó, gente. Nossa, vai ter que ir. Será que essa aqui que eles não colocaram tipo, cimento vai ser a de futebol? Eu acho, amiga, que é pra gente jogar assim mesmo, ó. Com a grama alta. Entendeu? Você já cai ali, você não enxerga mais. É isso, futebol de mato. Não é sintético, não é nada. E é isso, gente, ó. Aqui, eu acho que é a rua da nossa casa. Depois a gente volta aqui. Agora a gente vai ver a capelinha que diz a minha mãe que é a coisa mais linda e eu nunca vi. Gente, paramos o carro aqui, ó, na frente da capela que vai ter uma capelinha. Vou vir aqui todos os dias pra rezar e agradecer pelo alimento do dia. Gente, olha que linda essa capela. Eu não vou ali, gente, porque é barro. Mas tá vendo as janelinhas? Olha isso, olha o tamanho disso, gente. Não dá nem pra ver pro lado de lá. Gente, aqui, ó, vai ser uma pista de caminhada em volta do condomínio inteiro. Então quem gosta de fazer caminhada longa vai ali. Eu vou fazer logo só em volta do lago mesmo porque eu não sou obrigada. E agora tem uma cachoeira lá pra baixo que também a gente vai ter acesso. Morador de condomínio vai ter acesso à cachoeirinha. Gente, estamos vindo aqui mais próximo da cachoeira e eu achei que era tipo uma mini cachoeira. Não que seja enorme, mas quem chama cachoeira? É cachoeira mesmo. Gente, alto pra caramba. Olha isso. Ai, gente, que vibe, né? Da natureza. Vamos embora já? Pelo amor de Deus. Gente, achamos um animal extinto na floresta amazônica. Olha, essa daqui é a capivara. Gente, olha essa casa aqui. É do lado da nossa, não é, pai? É pertinho da nossa, que tá construindo. E aí o nosso terreno é ali na frente, ó. E qual que é o nome da nossa rua, pai? Morador Marco Aurélio. Gente, simplesmente uma piscina em cima do meu terreno e descobri que foi meu tio que colocou aqui. Porque ele não tinha onde guardar piscina e não guardou no meu terreno. Ai, meu Deus. Achei fofo. Achei um conceito. É aqui que eu vou morar, amiga, também. Vou morar em vários lugares desse condomínio. Aham? Na piscina. Sim. Na piscina, eu gosto. No meu terreno, vou te passar o papo, Ed. Ei, Camille, se liga no que eu vou falar. Aqui onde eu vou morar, você nunca vai entrar. Aham? Vai, repose. Pera aí, eu tô aqui no meu terreno e pelos bichos que estão aqui, eu vou ter que passar veneno. Aham? Bom, gente, o vídeo foi esse. Nós viemos mostrar mais ou menos, assim como não está tudo pronto, aonde vamos morar. Onde que eu posso fazer isso? Ah, e dá like aí pra ver quem ganhou na batalha de rima. Eu, com certeza, eu comentaria. Acho que a minha rima foi bem melhor. Na batalha de rima, a gente não tem o que botar, porque a rima da Elie pode beber melhor. Agora, esse vídeo vocês guardam, esse vídeo, entendeu? Na cabecinha de vocês. Porque depois, vai ter o depois, entendeu? Tipo assim, vai ter o antes e o depois do condomínio, entendeu? Nós vamos fazer bonitinho e esperem pro diário de construção. Eu não tô nada animada com essa construção, gente. É, a construção só dá dor de cabeça. Mas, tirando essa parte ruim, tem a parte boa, que é daqui 3 anos, quando o casa fica pronta. Mas, enfim, gente, vai sair muito vídeo aqui no canal sobre a nossa construção. Tipo assim, escolhendo a privada do meu quarto. Sério? Ninguém quer saber onde você vai cagar. Não pode. Você controla.